É isso que a Bíblia diz, eu não sou livre para optar pelo mal. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos ensina, quando eu opto pelo mal eu não sou livre, eu sou escravo. A única liberdade que nós temos é a opção pelo bem, nós temos um roteiro. E diga você, talvez você não consiga ler esse roteiro inteiro. Não é difícil? Se você lê quatro capítulos por dia, você lê ele inteiro em menos de um ano? Mas talvez você não consiga ler esse roteiro inteiro. Está bem, então esquece esse roteiro, está bem? Se você não consegue ler, não tem problema. Jesus Cristo pensou nisso. O povo judeu tinha mais de 600 normas para serem decoradas. Jesus pensou nisso, pensou nas pessoas que não conseguiriam gravar 600 normas. Então o que ele fez? Ele resumiu o roteiro numa única norma, num único mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Mas se ainda assim for muito difícil gravar esse roteiro, porque tem gente que não consegue mascar chiclete e caminhar ao mesmo tempo. Ele para, mascar e caminhar. Mas tem gente que não consegue essa coordenação motora por alguma debilidade. Então, se você não consegue gravar esse único mandamento, se você não consegue gravar esse roteiro, tranquilamente, Jesus deixou um outro roteiro. Está lá. É só olhar. Escolha. Olha para a cruz. Olha para a cruz. E ele olha para você e fala, vem me seguir. Vem. Nós temos um roteiro pronto. E esse roteiro é a representação gráfica do cristianismo. Para eu chegar a Deus, eu estou aqui embaixo. Para eu chegar a Deus lá em cima, eu tenho que abrir os braços. Eu tenho que sair de mim mesmo. E eu tenho que ir ao encontro dos outros. Eu tenho que ir a que virar. Eu tenho que ir ao encontro dos outros. Eu tenho que ir ao encontro dos outros.